Fala se não é a Garagens do Sonho! Galera, quem diria um dia eu ter 3 GTRs, né mano? Vamos supor. 3 Skylines, 2 R34, 1 GTR Legítimo 4x4, uma outra coisa mais linda do mundo e ainda um GTR R35. Olha só essa garagem, como tá a coisa mais linda do mundo! E é o seguinte galera, estou aqui na casa antiga, certo? E lá na nossa casa nova, que é a mansão Hunters 4.0, galera, não tem vaga de garagem. Mano, não tem pra 5 carros, tá ligado? E a gente mora em 6 pessoas. O que eu vou fazer com esses carros, véi? Então é o seguinte, mano, o que eu vou aprontar hoje? Hoje esse vídeo vai ser bastante informativo, vai ter bastante informação, bastante spoiler do que vai acontecer. Mas eu vou fazer duas coisas, mano. Eu tô precisando dar uma lavada nos meus carros, tá ligado? Olha isso aqui, mano, ó. Olha como que tá, como que tá poeira, mano, ó. Dá pra escrever meu nome, ó, sujo pra caramba. Ambos os carros, todos empoeirados, mano. Dá pra escrever um texto nos carros empoeirados pra caramba. Então é o seguinte, eu queria lavar eles. Só que eu já vou, pra comemorar a casa nova, a mansão Hunters 4.0, eu vou lavar os meus 3 Skylines lá na casa nova. E vai ser muito massa, mano, porque eu tenho certeza que vai dar confusão. Porque na casa nova tem uma regra, que é um carro por garagem. Como assim funciona essa regra, mano? Eu só posso colocar apenas um carro meu na garagem. Não importa qual carro, mas tem que ser apenas um. Se eu for com dois, eu tenho que deixar um na rua, tá ligado? E se eu for com três, dois na rua e um dentro. E eu vou colocar os três carros logo lá dentro. Já vou levar aquela fumada, porque é uma regra que inclusive eu coloquei na casa. Mas vai ser só pra zoeira, vai ser mais pra lavar os carros. Dá aquela comemorada mesmo e bora. Então é o seguinte, mano. E outra, eu bati... Bati não, bati é feio, né? Eu ralei o meu Skyline na despedida da casa nova, mano. Ralei. Olha isso aqui. Isso aqui, galera, ó, ralada no muro. Coloca a take aí, ó. Olha isso aí, galera, que eu gravei no meu story. Olha isso aí. Essas coisas aí, galera, vocês quase nunca ficam sabendo o vídeo, porque eu só posto no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, que é... E lá eu posto as coisas que não saem no vídeo, tá ligado? Tipo, eu não gravei um vídeo ralando no muro. Mas ralei sem querer, galera. Olha aqui, mano. Olha isso aqui. Ó, aqui chegou a levantar uma parte, ó. Ai, não posso mexer muito. Aqui ralou. E olha a trisquinha que eu ranquei no Aerofólio. Calma, que isso aqui tem solução também. Não é o fim do mundo também. Eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer aqui. Então vamos nessa, mano. Vamos fazer um... Eu não consigo dirigir três carros, né, galera? Ó, eu vou no GTR, preto. Eu vou no original. Você vai no azul. Então entra lá, meu parceiro. O que é? Já andou de celular? Ai, meu Deus do céu. Nunca andou de celular? Nem, nem... Ai, meu Deus do céu. Vai lá, vai lá, vai. Vou ensinar. Meu Deus. Gira a chave, bota neutro. Ele é manual, tá? Ai, meu Deus. Só gira porque ele é FT, tá? Só gira. Mais uma. Ai! Meu Deus. Calma. Precoce. Ô, precoce. A injeção tem que entrar. Aí, pode ligar. Pode. Ó, já estragou o carro, hein, Lucas? Meu Deus. Já estragou. Uh! Arré. Vai lá, Jotinha. Você vai andar de Skyline em GTR 4x4, papai. Esse que é o legítimo, hein? É o legítimo, hein? Duvido de saber ligar também. Ah, não. Esse aqui eu já andei com ele, né, pai? Deutrinho. Ajustar aqui, ó. O banco. Que coisa? E a chave? A chave. Cadê a chave? Pera aí. Ó, a chave. Essa chave, como do meu carro, mano, eu deixo aqui com a segurança, tá ligado? Mano, porque esse carro aqui é o amor da minha vida, irmão. Esse aqui é um mato e morro pra esse carro aqui. Tá louco? Ó. Me dei. Ó. Me dei. Com grandes poderes, ô traidor, chefão. Vem grandes responsabilidades. Cara, me perdoa por tudo isso, cara. Bota no neutro, pelo amor de Deus. Neutrinho, tá? Vai. Injetou. Injetou. Botei a chave. Ah, não. Aí é coisa de carro carburado. Ah, beleza. Ó, injetou. Beleza. Bora nessa? Bora. Aí sim, babai. Dá pra ser, hein? Dá pra ser, desão, cara. Desão, cara. E aí, mano? Comenta aí. Se eu falasse pra você agora, escolhe um dos três pra dar um rolê. Você vai dirigir sozinho, igual eu fui com meus amigos. Qual dos carros você escolheria? Digita aqui nos comentários, mano, que dependendo eu até penso no seu caso. Comenta aí e escolhe um carro. Eu vou de ATR Preto, porque assim, mano, que escolha difícil, né, mano? Tem comparação. Então, todos os carros é muito top. Então, dá um story stop aqui. E aí, ligou. Rézinha. Olha aí, agora eu posso até mostrar a frente da minha casa, né, galera? Porque agora eu não moro mais aqui. Agora não dá nada lá. O Skyline eles vão saindo, mano. Olha que coisa bonita. Aí, ó. Skyline R34 GTR. RB26. Olha só isso. Que coisa maravilhosa esse carro, mano. Olha isso. Que coisa linda. Nossa, esse vermelho tá sensacional. E agora, Skyline R34, né, mano? Montadinho. Feito pelo Hashimoto. Motor 1JZ. Fudido também de forte. Principalmente um dos carros mais fortes. Até mais fortes que o meu próprio Skyline GTR, talvez. E olha só também, mesmo que tá meio raladinho ali, galera, que foi uma batidinha no muro. Olha só que carro incrível, mano. Não, vou até parar aqui pra mostrar pra vocês, mano. Olha isso aqui, velho. Nem acredito que isso aqui é meu, velho. Ó. Olha isso. Você é louco, mano. Chama. Mano, tá coisa mais... Vocês não tá ligado nesse aqui, mano. Vocês não tá ligado. Bom, velho, agora chega de enrolação. Vamos pra casa nova. Eee, parceiro. Aí, ó, mano. 3 GTR na rua. Mano, não vou gravar muito o rolê. Porque eu ainda quero gravar um rolê exclusivo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem um rolê exclusivo com os 3 GTR, tá ligado? Aí eu vou fazer isso. Vou fazer no final de semana. Tá um rolê pronto, tá ligado? Um rolê da hora mesmo. Mas imagina, mano. Isso aqui passa no meio da cidade, velho. Deve parar. Num sabadeira de tarde, velho. Deve parar a cidade inteira, irmão. Cê é louco. Então bora pra casa. E chegando lá, eu filmo pra vocês. Aí, galera. Tamo chegando. Eu tirei todos os carros dos moleque. Daqui a pouco eles vêm aqui e encher o saco, mano. Olha aí, ó. Vou colocar o outro. Aí, rapaz. Se a casa fosse só minha, hein? Garagem tinha, né? Óbvio. E agora, hein? Onde vai ficar o carro, hein, pai? Aqui, ó. Hã? Aqui, ó. Ô, Jota. Deixa ele mais aqui, então, ó. A parte da coluna. Galera, eu cortei aqui uma parte que tá uma manubração de vai pra lá, vai pra cá. Vai! Que lelha assim? Vai! Vamos andar, vamos andar. Vamos andar. Aê! Vem um pouquinho pra frente agora. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ó, comecemos ali. Fechamos ali. Mano, agora tem que colocar o assunto. Olha aí, ó. Tamo no próximo agora. Pode ver, ó. No máximo aqui, mais um carro aqui e mais um aqui. Então, essa garagem é pra cinco carros, mano. Aê! Boa! Chama. Bom, agora eu vou ter que assumir o fundo, que já já o fundo vai entrar, porque assim, galera, não tem como, mano. A gente tem... Por que que eu fiz essa regra? Porque senão, eu vou vir aqui, vou colocar cinco carros meus aqui e todo mundo não tem onde estacionar, tá ligado? Esse é o lado ruim dessa casa. O único lado ruim é a garagem. Mas todas as casas... Mano, não existe casa com uma garagem de seis lugares. Cinco, né? Já é muita coisa. Mas, mano, que nem eu falei, eu tenho mais de quinze carros, mano. Eu nem sei onde eu vou ficar. Carro que você não sabe nem onde tá. Nem sei. Mano, tem carro que eu sei nem onde tá, de verdade. Tem carro que eu comprei e nunca vi. É, ó. Mas se eu só vou lavar e já vou tirar ele aqui, porque eu tô ligado que eu vou... Você vai arrumar confusão, eu tô te avisando. Que? Que? Eu não sei o que tá puto. Por que? Você trouxe todos os seus carros pra cá. Eles tão vindo aí, eles tão muito bravos. Meio. Ah, me adestão, gente. Opa, 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 opa! Ó, que é isso? Cadê o meu? Você tirou o meu pra colocar ele? Não. Não é nada. Você colocou um carro por pessoa. Deixa eu explicar. Calma, não, não. Calma assim, ó. Briga, briga. Eu sou... Não, não, pera, 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 deixa eu explicar. Eu sou o cara que mais paga aluguel aqui, tá bom? O que? É para igual. Não, dá licença. Não é querendo ser desumilde, mas quem colocou vocês nesse mundo aqui fui eu, tá? De YouTube. Você tinha bonito, hein? Ó, para. Eu não sou de jogar na cara, tá? Mas se vocês gravam para o YouTube, é por causa de mim. E se eu gravo no YouTube, também é por causa de vocês. Abra o lugar, casa do lado e deixe seus carros lá, você tem dinheiro. Mano, é só três, ó. Cabe o de você ali, o de você ali. É porque eu não quero deixar meu carro descoberto. Caldeira. Tem dois carros também. Eu quero ter dois carros, quer ter a Porsche, entender. Eu tenho a Saveiro e eu tenho a Land Rover. Não, eu não pergunto. Tudo bem, a Saveiro vai ficar lá na casa da sua mãe. É que é um carro por pessoa. E o outro? Não, mas eu não quero que você lote a rua de carro, Léo. Só deixa um carro lá fora, tá? Entra nesse carro vermelho, vamos alocar esses carros. Não, 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 pera aí, vamos conversar. Ah, para aí, não. Rê, você tá com dois, até iria. Como é que você tá com três? Galera, calma, calma o coração. Eu só vim lavar os carros e tô mandando embora. Eu prometo. Nossa, cuspir. Não, mas eu tô falando que nem podia. Eu sei, não. Não, eu pergunto. Essa é a regra. Não pode parar nesse carro, não importa. A regra, galera. Não importa, porque se eu tiver com um carro lá e um pão para o outro, eu não posso. É, galera, eu falei isso, porque assim, se o Léo tá com uma Evoque aqui e ele tá de saveira, ele não pode nem parar aqui dentro. E eu trouxe logo três. E você te chocou? Não, eu só vou lavar. Sobe os vidros para mim, ô faceiro. Não, eu tenho que trazer três carros aqui. Eu vou só lavar os carros e vou tirar o quê, gente? Precisou desse barrago todo? Estão felizes? É isso? Não, eu vou estar feliz quando sair o carro. Deixa eu só lavar, talvez eu apurado. Tá vendo que eu bati ontem? Tá vendo que eu bati na despedida da casa? O Rian gostava vendo aqui? O Rian gostava muito. Eu já ouvi, mano, gravei. Nossa, você arrebentou. E nem saiu no clipe do MC Rian. Saiu? Essa merda! Quem parou de gravar bem na hora? MC, acabou o clipe. Pau! Eu gravei no meu canal, mano. Você vai. Então, mano, dói, Rian. Eu tô feliz que tem três skyline na garagem de casa. Não é nenhum, é três. É um para-choque. Ó, sinceramente, em consola, eu trouxe um presentinho pra você, Léo. Ah, mentir, postal. É pra mim? É. É pra mim, né? Aham. Meu Deus. Que isso. Aí eu gostaria. Vê pra quê? Mentira, você quer ver. Eu quero comprar a sua vaga por seis meses pra uma TV nova. Que? Esse é o vídeo. Que? Deixa eu ver. Vai nem ter três. Não é nem OLED. Não, não. Hã? Não é nem OLED. Ah! Agora eu já tenho TV de tubo, não dá reclamar, não. Eu tenho, é? Eu tenho aí, é verdade? Seis meses. Você vende uma vaga sua? Seis meses? Seis meses. Uma sua não, é a sua vaga. Brincadeira, mano. Esse aqui é a TV da e tá doando, mano. Eu tô doando pra um... Fazendo uma ação, né? Fazendo uma ação. Tem mesmo? É. É verdade, certo. Mas eu não vou ficar pensando essas coisas, não. Só a galera vai falar que eu tô fazendo. Como que é? Sensacionalismo. É. Isso aqui é off. É. Cara, dá pra alguém. Ah! Tomar nos olhos também. Põe no chão. Botou no lugar que não pode. Aê, agora deu certo. Bom, galera, bora lavar os carrozinhos, então. Boto, você me ajuda? Com certeza, patrão. Então, beleza, então. Mas eu quero uma grana, que eu preciso sair hoje. Então, vamos? Vamos, vamos. Vai, tira aí. Tira o que? Ué? Ele vai ficar pelado, velho? Tem que tirar a roupa pra lavar o carro? Ué, caralho. Puxa aí. Minha, que cueca feia do cacete. Nossa, a equipe. Sabe aquele dia que você vai treinar? Eu não vou colocar a bonita. Sai daí. Para de olhar. Olha a bola da sua pele. Olha a dele. Olha a dele. Olha a dele. De bar... Que de mar... É da Amazônia. Amazônia. Ah, eu... Que de mar... Bem eu, hein, boto. Meu Deus do céu. Pai, sabe o que eu tô emagrecendo? Tá, né? Tá emagrecendo. Você viu, João? Aí. Tá bom, então. Vamo tirar. Vamo tirar a cabeça, também. Vamo tirar a cabeça. Sai daí, velho. Poxa um switch. Entrando pra você. Vem ter o shark. Vamos rosta, meu Deus. Glug, 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 glug. Toca pra mim. Ajuda, mano. Ajuda, mano. Ajuda. É muito glug, glug, mano. Vai ser avia aí, turma. Lá! Ótimo! Aeeeeee! Fofinho! Vai, vem! Vai, vem! Pai! Poxa! Poxa, queima, caralho! Poxa, queima, caralho! Poxa, queima, caralho! Vamos lá, velho! Vamos deixar com ele, que a galera ainda reclama! É! Pega detergente lá e balde! Mano, olha essas rodas, ó! Filma essa daqui, mano, só pra você ver como que tá encardida! Olha isso aqui, mano! Filma, dá um zoom nela, pra não focar, né Sky? Sai Sky! Aí, tá focadinha, marcha! Olha aí! Ótãozinho! E a azul! Ótãozinho! Vamos lá, galera! Mano, a minha mãe vai tirar a poeira, né? Vai... Esfregar tudo! E fora isso, mano, é uma comemoração da casa, né mano? Trazer os carros, casa nova, vida nova... Tudo empoeirado! Vai, Gosto! Começa aí, meu filho! Vai, Gosto! Vai, Gosto! Vai pro carro! É pro carro! É pro carro! É pro carro! Vai vindo, meu irmão! Caramba! Caramba! Ah, isso aí é espuma! Esse sim é! Senão, como é que vai colizar o carro? Ah, bote com o albino! Vai desblocar minha peruca, viado! Tá, não! Tá do lado, sabe? Primeiro azul! Boto, boto, boto! Faz aquele plano com ele! Ah, tá! Nossa! Chantili! Aí sim! Vou descartar agora! Nossa! Bom, galera, então como isso aqui vai demorar bastante, né mano? Vamos fazer um videoclipe aí, lavando todos os carros em 3, 2, 1... E bora lavar os carros e depois arpar eles daqui, senão eu vou levar muito! Vamos! Ah, eu fiz! O que como é que tá fazendo? Caralho! Caralho! Não, não! Daqui, nada com a p****, véia! Você tá aqui com um par***, velho! Nossa, mano! Cara, que pilantra, meu! Agora eu tô pra pegar tudo molhado Eu tenho certeza que foi você que mandou, Bruno Vai pros caralho lá pro GTR Preto, vai! Eu não vou lavar porra nenhuma sem jato Agora vamo lavar Até a próxima Música Terminamos de lavar os carros Agora quem acabou de chegar é o Renan Pra piorar Desculpa Renan Foi mal Nossa Esse não era o combinado? Qual que é o combinado? O que? Qual que é o combinado? O combinado era um carro sabermezor O combinado era você ficar na sua oficina No ano de 2020 Mano, eu expliquei pra galera Que eu só peguei pra dar uma lavadinha E já tô levando embora, tá bom? Tudo bem, tudo bem Pode ser? Pode ir aí Com uma diarinha, top Viado, porque aqui tem multa, viado A gente fez o sistema de multa, né? É, mas eu acho que aqui é uma exceção, né? Pra mim, né? Isso E se fosse você fazendo? Não, era a multa Mano Não é nada não Nem carro tem Mas É, porque esse carro eu vou postar É, vai em bosta Mano, então terminamos de lavar os carros Agora a gente tem que levar Fazer todo o trampo Agora de levar pra outra casa E aonde que eu vou deixar os carros, mano? Ou eu vou deixar na oficina Eu tô espalhando os carros já, tá ligado? Mas eu tô pensando em deixar tudo lá no Elite Demorou? Pode deixar A gente vai cuidar lá, mano O que que você falou? Já que a gente tá lavando os carros Eu e o Jota, na verdade É... Podia deixar um com nós Com o Elite Um? Um só É, mano, deixa um Ou de fibra, mano Ou de fibra Você tem uma lenda que não tem como quebrar uma caminhonete Uma Triton 4x4 diesel É impossível quebrar uma Mas a gente vai em alguma lenda que não... Que Triton? Ah, ela é Triton? Ela é Triton Enfim É, agora vamos começar a armar É, vai ter que ser calcão, né? Armar agora pra... Pra gente levar pra outra casa, felizmente, né? Vou levar lá pro Elite? Tá tendo promoção na Pneu Store? Tá tendo Tá tendo? É, eu vou levar o meu cupom, gente Ah, não usa não, né? Não usa o meu cupom Não usa o meu cupom, gente Galera, lá na Pneu Store Seguinte, mano Os pneus que eu uso é tudo lá da Pneu Store Você que tá avisando de um pneu pro seu carro Ou pra sua moto, né? O que mais? Tem pra trator também? Mano, tem pra tudo Tem até pra avião, se você quiser lá Será que tem mesmo? Não, não sei Mas tem pra bicicleta Mas tem pra bicicleta, caminhão, trator, caminhonete, tudo Tem tudo, cara E é o seguinte, mano Tá tendo 5% de desconto usando o meu cupom RG Ou do Renan, né? Qual que é esse cupom? Meu cupom é... Nossa, que bondoso, velho Eu vou te ajudar nessa Meu cupom é piorino, você é? Tem 5% de desconto E se você quer pagar no Pix Ah, Renato, eu tenho dinheiro pra paga no Pix Você ganha 12% de desconto Ou seja, se usar o meu cupom do Renan Já é... 17 Ah, dá bastante, viu? Dá 17% 17% Mas Renato, eu não tenho dinheiro AdSense não caiu Você pode parcelar até 10 vezes Sem juros no cartão de crédito É parcela lá, meu Tem juros, não tem nada, tá bom? E também Uma notícia boa pra, mano Vocês que tem van, utilitário, carro de passeio, tá ligado? Se você comprar 4 periões, né? Não é 2, não Comprar 4, você ganha frete pro Brasil inteiro Sem falar que é o Pneu Store, né, mano? Tem estrutura no Brasil inteiro Os caras vão até na sua casa Dependendo da região, tá bom? Então É isso, Pneu Store Tamo junto Usa lá meu cupom RG Não usa o do Renan, não Renan é Então é isso, vamos preparar Vamos pra lá na piscina pra comemorar? Vamos Nossa, que top Você gravou assim, não Vamos dar uma volta Nossa, vamos Vamos lá, vamos lá pegar gripe Valeu Mano, eu vou ser o segundo cara a pular nessa piscina Quem foi o primeiro? O Léo Fui eu Eu vim com o Thiago aqui pular na piscina O Léo pulou no meu dia Eu vou ser o terceiro cara então? É Vai se ferrar Ah, eu tô pagando Então lá vem ele O mais gostoso da casa O mais sensual O mais bonito O Pôto BC Para pular na piscina Vai ser o terceiro da casa Vamos Uuuuuh Ai Tsunami Juro Gelada pra porra Viado Ah, eu tô ligando o aquecedor Pai Eu vou pegar uma virose aqui Viado Panta gelada pra porra Eu quero passar aqui igual não Eu fui o primeiro a fazer xixi nela Ai Tá mutilado Eu não consigo Passa pelo vão aí Boto Passa pelo vão Eu não consigo O Léo Dá pra passar aqui de baixo Boa Tá E o Boto O Boto não passa O Boto Você não passa Você não passa não Será Léo Como é que eu vim da lado aí Nossa Que desespero Dá um medo Ó É o meu não O dia que eu passei aí E tava gelado assim Mano Tava frio E eu fiquei com o medão Desespero se não passar Nossa E agora né Então mano Vai Passa Ai Porque é quanto é puxa Tá muito frio Viado Tá frio pra porra Viado O dia que o Léo pulou Tava quente Nossa Viado Eu ia trancar ele Brincadeira não vou É perigosíssimo isso Mas essa já passou Viado ele veio Eu consigo passar Eu acho que é tranquilo Ah galera é isso então mano Casa nova Casa nova Vida nova Que venha mais milhões Mas Agora eu vou tomar um solzão E já já A gente leva os carros Mano Ah que delícia Vai galera Já estou voltando pra casa Tomei um banho Agora eu estou deles Vamos voltar né mano Porque senão vai dar treta É só um carro na garagem Não pode três mano Olha os carros já estão entrando Aí ó Coisa linda Chama Aí ó Tudo entregue Guardadinho Lavadinho Foi legal até pra vocês Entender um pouco Por que que não vai Poder todos os carros na casa Não cabe Realmente não cabe E mano Nossa senhora Estou lendo aquela piscina Irmão Que piscina gelada A gente precisa colocar um aquecedor lá Mas é isso galera Se você gostou do vídeo Deixe o like Tamo junto E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto